Música Execução Orçamento Geral do Estado Tinarihonrua Rua Nulores em Rua foi em atinge por cento do Nulores em Tolo. Ministro de Finanças Rui Agosto Gomes Chateaten, Execução Orçamento Geral do Estado Tinarihonrua Rua Nulores em Rua foi em atinge por cento do Nulores em Tolo. Rui Agosto Gomes Atokestão Né foi em atualiza fundo Minarai para a Presidenta da República Zé Ramos Horta e a Palácio Presidencial sexta semana. Governante Né explica e encontro Né se fechado o nosso russo governo atualizado no dia do fundo Minarai no Né Belenvestre para a área importante ser. A recomendação, Sua Excelência, o Presidente da República, com certeza, lhe lheu e a parte do nosso investimento, mas bem, o Insaita utiliza o Sane, dia que lheu também para o benefício do povo, né? Lhe lheu em termos de nutrição, em termos de saúde inancira, escola, clínicas, pode dizer, né? Portanto, é feito o Sane, 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 o Sane. O Sane, o Sane, o Sane, o Sane, o Sane.